Os juros no Brasil. Economistas e analistas de mercado temem afirmar que os juros no Brasil estão exageradamente baixos. São opiniões respeitáveis de pessoas competentes, mas que deviam reconhecer a tentativa de apenas chutar o balde. Não existe nenhuma razão objetiva para dizer que no Brasil os juros reais estejam suficientemente baixos. É verdade, os juros se reduziram recentemente e devem continuar baixando, mas ainda estão muito altos quando confrontados com a realidade mundial. Basta observar a grande maioria dos países. Hoje nós temos uma taxa de juros real próxima de 2%. O que nos deixa relativamente longe da taxa de juros real do mercado internacional. As voltas de 2% negativos. O atual diferencial entre o juro real interno e o externo é parecido com algo em torno de 4%. O movimento de capitais continua funcionando. Em um ambiente de política cambial defensiva, aquele diferencial deixa ainda margem para a exploração no sentido de pesquisa, de sondagem, de oportunidades lucrativas para o capital estrangeiro de curto prazo, principalmente nas atuais circunstâncias em que o mundo ameaça submergir na enxurrada de liquidez produzida externamente. O Brasil sustentou durante anos, duas décadas ao menos, a maior taxa de juros real do universo conhecido, estimulando o movimento de capitais especulativo que ajudou a supervalorizar a taxa de câmbio real e aprofundou os inconvenientes da redução global da atividade produtiva pelo controle monetário. Quem pagou mais caro por isso foi o setor da manufatura nacional. O diferencial persiste bem menor, mas o controle cambial, a meu ver, retira os riscos maiores de movimentos especulativos no curto prazo. A ideia de que a economia brasileira precisa de juros acima do normal ocupou a mente de um número enorme de economistas brasileiros. Em uma boa época, inclusive, para se ganhar dinheiro, na qual nada do que foi produzido justifica a sua defesa. Eu não conheci nenhum estudo acadêmico capaz de ser digerido. Eu li nesse período trabalhos recheados de conteúdo fantasmagórico, verdadeiras barbaridades do ponto de vista teórico e absurdos do ponto de vista econométrico. Afinal, opinião todo mundo pode ter. Mas em economia é preciso tomar bastante cuidado porque existem instrumentos importantes econométricos que podem derrubar qualquer uma dessas duvidosas afirmações. Nesse segundo bloco eu vou falar sobre os riscos dos processos de fusão empresarial. Um amigo me relata que está em meio a uma fusão entre duas empresas de tamanhos parecidos. As duas tinham jeitos de trabalhar muito diferentes, cultivados por décadas. E ele percebe que a cultura resultante é um pouco esquizofrênica. A partir daí ele me pergunta se é uma maneira menos caótica de criar uma nova cultura e fazê-la funcionar. Eu respondi que ele estava diante de um problema sério. Não é fácil para ninguém enfrentar uma mudança cultural muito grande e de forma muito rápida. Embora a maioria dos casos de fusão bem-sucedida existam, há várias armadilhas pelo caminho. Quase sempre se trata da união de duas operações complexas e diferentes e quase nunca há muito tempo para conduzir a integração sem o risco de atropelos no processo. É preciso entender logo de início que, mesmo com o melhor plano nas mãos, não vai ser da noite para o dia que as coisas vão funcionar como havia sido previsto. Fazer com que uma nova cultura corporativa entre nos eixos é algo muito lento, pode levar anos. E é natural que seja assim. Do ponto de vista de cada profissional da outra empresa, a boa cultura é sempre a dele própria. E por mais bom senso que as pessoas tenham, sempre haverá dificuldades em reconhecer a novidade como algo necessariamente melhor. Para resumir em duas recomendações, cuide das pessoas e tenha disciplina. Se uma das empresas tiver desempenho e cultura muito mais fortes, ela acabará exercendo a liderança e será também muito rápida em estabelecer um novo padrão. Num caso assim, é inevitável que algumas boas pessoas que vieram da companhia de cultura não predominante sejam perdidas. Uma integração tem de ser, na medida do possível, carinhosa, no sentido de ter muito cuidado com as pessoas. Em muitos casos, isso se traduz em boa comunicação. No processo de fusão, o risco é que se percam exatamente os melhores profissionais. Como se trata de um período de estabilidade que fragiliza as pessoas, aquelas que recebem outras propostas, que em geral são exatamente as melhores, ficam mais vulneráveis a aceitá-las. Vamos agora, no terceiro bloco, responder a perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é a seguinte. Compra parcelada é artifício para esconder juros embutidos? Bom, a minha resposta é a seguinte. Os juros nunca fizeram parte do grupo de palavras mais estimado pela população. Normalmente, quando o tema é abordado, uma aura de terror toma conta do diálogo, criando aí uma necessidade para que ele termine. Os lojistas sabem do poder que o termo possui de assombrar e espantar os seus clientes. Diante disso, o marketing financeiro criou inúmeros artifícios para que o conceito seja evitado. Para ilustrar, imagine que uma loja de eletrodomésticos anuncia a venda da maior parte de seus produtos em 10 prestações sem juros. Essa mesma loja oferece 20% de desconto aos clientes que pagarem à vista. Uma análise dos valores indica que os preços à prazo e à vista não coincidem. Essa diferença sugere a presença de juros embutidos no preço de tabela do financiamento. Muitos clientes acabam não tomando conhecimento dos efeitos da compra a prazo, que neste caso possui taxa de juros implícita de 65% ao ano. Há também casos de lojas que anunciam seus produtos a preços iguais para pagamento à prazo ou à vista. Aos olhos de um consumidor que não realiza comparações entre os preços de diferentes lojas, parecerá que não há juros na transação. Entretanto, é comum que os preços de lojas que vendem sem juros sejam maiores que nos concorrentes. Por outro lado, nos casos em que mesmo após uma pesquisa de mercado, o consumidor encontrar preços à vista e a prazo iguais, recomenda-se a compra parcelada e a aplicação do restante. É importante que o cliente tenha cuidado com promoções e descontos, pois o artifício do preço de tabela que difere do preço à vista é uma das maneiras mais comuns para camuflar a cobrança de juros. Termina aqui o nosso programa de gestão de negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para tv.nipar.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma